Estamos de volta e o São José Feminino estreou no sábado pelo Campeonato Paulista. As meninas da Águia receberam o Santos e cederam ao empate jogando no Martins Pereira. Veja aí os principais lances dessa partida agora. De cara, o time da casa já teve que enfrentar as atuais vice-campeãs do torneio, que não estavam para brincadeira. Tanto que o primeiro chute para o gol veio das adversárias, só aos 10 minutos. E o segundo também, logo em seguida. A reação do São José demorou, mas foi certeira. Aos 24 minutos, Tipa recebeu a bola e de fora da área bateu com um jeitinho no canto direito. 1 a 0, São José. Aí foi a vez do Santos começar a correr atrás do prejuízo. E deu um belo susto nas meninas da Águia. Na segunda etapa, a equipe da casa deu bobeira e o Santos só precisou de 3 minutos para deixar tudo igual no Martins Pereira, com o Chu, 1 a 1. As visitantes ainda continuaram pressionando e por pouco não ampliaram. E terminou mesmo tudo igual no Martins Pereira. A avaliação, para mim, ela é ruim. Por mais que a gente está no início de um trabalho, a estreia, ela sempre é estreia, é o nervosismo, é a ansiedade de que as coisas aconteçam. É um jogo muito duro, um jogo muito difícil. Mas temos uma semana para avaliarmos e conseguir fazer um bom jogo. O empate contra o Santos na estreia, Antônio Carlos, mesmo sendo em casa, até que não é um bom resultado, não é? Não, eu achei até que eu entendia que o Santos é o favorito e o Santos é o atual campeão brasileiro, né? E teve mudanças também. Várias equipes passaram por mudanças aí. O jogador saiu daqui e foi para lá. O Corinthians fez o seu próprio time agora, né? Que era do Aldax. Mas em relação ao investimento, o Santos tem muito mais investimento que o São José. E com mais tempo de trabalho. Enquanto o São José parou um tempo, o Santos continuou. Foi o campeão brasileiro, o vice-campeão paulista, né? Jogando as finais dos principais campeonatos do ano passado, enquanto o São José ficou pelo caminho de todos eles. Então, o empate não foi ruim, não. Pegou o time que é um dos grandes favoritos para ser campeão paulista. E o empate em casa é normal. Não há o que reclamar, até porque o Kleber Arildo estreou agora. Fez seu primeiro jogo como técnico oficial mesmo de um time de futebol feminino. E vai ter muito trabalho pela frente ainda para tentar arrumar casa aí e deixar o time competitivo. Foi um bom empate para o São José. Próximo jogo do São José é contra o Corinthians, no domingo, fora de casa. E o Taubaté, a gente traz matéria para vocês amanhã sobre as meninas do Taubaté, que estreiam no final de semana contra o Juventus, tá bom? No Joaquizão. Agora, último jogo pela fase de classificação do Campeonato Paulista, da Série A2. O Esporte Clube Taubaté não conseguiu aquela façanha que precisava para alcançar o G4. E fechou a sua participação buscando o empate por 2x2, diante do Osasco Aldax, na tarde do último sábado. O Ralf ficou com a sétima colocação, 22 pontos. E Flávio Carioca foi um dos artilheiros do campeonato, com 9 gols, Antônio Carmes. Se não me engano, o segundo artilheiro do campeonato. Tem gente que vai fazer talvez mais agora aí. Tem poucos jogos aí pela frente, na verdade. Mas a classificação do Taubaté, de uma maneira geral, Andrés, não é ruim. Sétimo lugar no meio de 16, num campeonato em que havia muitas equipes de ponta com potencial. E de maneira até surpreendente, uma delas caiu, que foi o Aldax. Esse time que o Taubaté empatou lá 2x2. O Água Santa conseguiu se safar na última rodada. E caiu, junto com o Aldax, caiu o Batatais. E aí não tem esse nome todo. Agora, a campanha do Taubaté, com a chegada do Marcelo Martellotti, foi boa. Ele teve só duas derrotas, se não me engano, quatro vitórias e quatro empates. Foi uma boa campanha. O time pecou no começo, né? Ali, quando tropeçou em casa, aquele jogo que ele perdeu de virada, 2x1. Aquela goleada também, né? A goleada, a derrota para o Nacional normal. A goleada é que bagunçou tudo, né? Tomar de 6x0, aí caiu o técnico, teve mudanças. Mas ficou abaixo daquilo que no começo se imaginava. E que a diretoria queria, com o presidente Gilson Rezende, de chegar entre os quatro primeiros e brigar pelo acesso. O Taubaté ficou, não ficou longe. Ele ficou quatro pontos do quarto colocado, né? Foi aquele bem por pouco, novamente. Bem por pouco, né? E outra coisa, Andressa. Os clubes precisam brigar na federação para conseguir classificar oito. Dá mais chance, caiu em dois, classificam-se oito. E aí você tem mais chance de brigar pelo acesso, porque só com quatro fica mais difícil. Competitivo, tem mais jogos, campeonato fica mais longo. Tem mais chance para todos os times, claro. Tem muito mais chance. Campeonato, por que tem que acabar agora, né? Não podia classificar oito, fazer dois quadrangulares agora. Cada time dá jogar mais seis partidas dentro do seu quadrangular. Aí o campeão de cada quadrangular ia subir direto, fazia uma final. Agora, 15 jogos, acabou o campeonato. O que o Taubaté vai fazer agora? Bom, agora para tudo. Não vai ficar pagando salário para técnico e jogadores. É que os torcedores queriam manter o técnico Marcelo Martellotti. Muitos dos torcedores, não todos. Agora, mesmo que o Marcelo Martellotti, Andressa, eu penso assim, continuasse recebendo. Ó, Marcelo, você fica aqui, vai olhando aí. Não sei se ele vai ter interesse ficar parado. Ele quer trabalhar. E onde vai trabalhar? Em São Paulo não dá. Só vai ter o campeonato da segunda divisão. Ele não vai dirigir. Imagina, é um time da segunda divisão. Ele tem know-how para dirigir times de melhor qualidade. Aí o que acontece? Vai buscar um trabalho numa série C do brasileiro, numa série D. E o que o Taubaté vai fazer? Vamos aguardar para informar vocês. Porque se for disputar a Copa Paulista, é só em julho. Esse calendário está muito ruim. E todo mundo sabe disso. E, Laia, né? Aquela perrenga de sempre. Agradeço você por nos assistir. Aqui a galera no Facebook também. Amanhã a gente volta meio dia e meia ao vivo. Tchau, Antônio K. Essa semana é mais curta, né? É, vamos por favor, né? Mas você vem trabalhar. Tá vendo? Vocês também. Tchau. Boa semana, gente.